O livre-arbítrio, o que é essa expressão, o que significa essa expressão e por que esse senhor está aqui, quem nos acompanha por imagens, o que ele tem a dizer sobre isso, porque ele é um renomado neurocientista que não acredita no livre-arbítrio. Ele diz, somos a soma do que não podemos controlar. Isso é importante, o tema entre ser livre de fato e também a questão do controle do Estado, a controle de ditaduras, enfim, nós sabemos que democracia será um tema dentro do concurso nacional unificado, também de vários concursos, mas também de curiosidade. Então, vamos unir o útil ao agradável e entendermos o que exatamente é livre-arbítrio, o que esse neurocientista muito renomado tem a dizer sobre por que ele disse que somos a soma do que não podemos controlar. É um estudo científico, sociológico, muito forte, profundo, que a BBC nos proporciona. Eu espero que você esteja entrando nos sites, olhando os nossos livros na Amazon e entendendo que nos ajudar também faz parte. Inclusive o like, o compartilhamento, a curtida aqui, as estrelinhas no Spotify também ajuda muito. Robert Sapolsky, aqui é o professor de Biologia e Neurologia da Universidade de Stanford, nos Estados Unidos. A reportagem é Margarita Rodrigues, da BBC News Mundo. Em uma sociedade construída por aqui, para que as pessoas se sintam culpadas por coisas que não podem controlar, acreditar que não existe o livre-arbítrio poderia ser libertador. Olha, já começa bem aqui, esclarecedor, né? É isso que pensa o neurologista americano Robert Sapolsky, professor de Biologia e Neurologia da Universidade de Stanford, nos Estados Unidos. Para ele, o livre-arbítrio é uma ilusão. Considerando um dos cientistas mais venerados da atualidade na revista New Science, Sapolsky, passou três décadas estudando balbuínos selvagens no Quênia, o que lhe permitiu descobrir interações sociais complexas. Suas pesquisas ajudam a compreender os aspectos do comportamento humano e o impacto desse estresse na saúde. Interessante. Mas sua posição é minoritária entre os pensadores contemporâneos. Sapolsky é autor de vários livros e entre eles o comporte-se, A Biologia Humana em Nosso Melhor e Pior, Companhia das Letras aqui no Brasil, Determinando a Ciência da Vida Sem Livre Arbítrio, em tradução livre, lançado no final do ano passado nos Estados Unidos e ainda sem edição em português. No livro mais recente, Sapolsky afirma que, detrás de cada pensamento, ação e experiência há uma cadeia de causas biológicas e ambientais que se estende desde o momento em que surge o neurônio até o início da nossa espécie, e mais e além, em uma parte dessa sequência infinita, há um lugar onde o livre-arbítrio pode desempenhar um papel. Sapolsky conversou com a BBC News Mundo, serviço em espanhol da BBC, sobre este livro. Então, vamos falar o que é o tal livre-arbítrio. Segundo o pesquisador, a melhor forma de explicar o livre-arbítrio é explicando o que não é livre-arbítrio. É onde as pessoas cometem o maior erro. Circunstâncias onde tomamos uma decisão existem todos os dias. Por exemplo, onde escolher o que comer, mas não é disso que falamos quando falamos em livre-arbítrio. Explica. Para tomar uma decisão, estamos conscientes, temos uma intenção e agimos em conformidade. Sabemos qual será o resultado provável, sabemos também o que temos ou o que não temos que fazer. Temos alternativas para a maioria das pessoas. Intuitivamente, isso seria ter um livre-arbítrio. Nos Estados Unidos, todo o sistema jurídico é baseado na ideia de que as pessoas têm escolhas e, conscientemente, poderiam ter tomado outra decisão. Mas, segundo Sapolsky, sua perspectiva vai a muito além disso. Como você se tornou o tipo de pessoa que tende a ter esse tipo de intenção ou a tomar certo tipo de decisão? Como isso aconteceu? E aqui é onde o livre-arbítrio simplesmente não existe. Aí é onde ele evapora. Outra área onde as pessoas tendem emocionalmente e intuitivamente a ver o livre-arbítrio está em grandes conquistas, diz Sapolsky. Por exemplo, quando você olha para alguém que talvez não fosse tão talentoso em determinadas áreas e, ainda assim, com muito trabalho e autodisciplina se destacou. Quando a pessoa poderia estar curtindo a vida com outros, ela ficou estudando. E isso é muito inspirador. Talvez ela não tivesse uma ótima memória, uma grande mente lógica ou analítica, mas teve muita tenacidade. Quando alguém tem muito talento, mas os outros consideram que a pessoa os desperdiçou, também tendem a pensar em livre-arbítrio. A pessoa teria escolhido não agir. Essas são duas áreas onde as pessoas simplesmente decidem que é aonde está o livre-arbítrio, mas ele não está lá. Não acho que esteja em lugar nenhum. Determinismo Sapolsky propõe que, quando o nosso cérebro gera um comportamento particular, ele é determinado por algo que aconteceu pouco antes, que, por sua vez, é determinado por algo que exista antes disso, numa longa cadeia. Para mim, é como se cada momento fosse resultado do que veio antes. Afirma ele, explicando o que é determinismo. Este é um mundo em que não há nada que aconteça sem explicação, sem um precedente. O que aconteceu, aconteceu por causa do que aconteceu antes, e isso se aplica a todos os mecanismos que tornam quem somos. Sapolsky parou de acreditar no livre-arbítrio quando era adolescente. Tem sido um imperativo moral para mim ver os humanos sem julgá-los e sem acreditar que alguém merece algo especial. Isso é viver sem odiar e sem acreditar que merece, que mereço o privilégio? Escreve ele no livro. Olha que interessante. Se você aceita que não existe livre-arbítrio, quem somos nada mais menos que a soma da biologia e do meio ambiente? Se você realmente acredita nisso, a culpa e a punição não fazem sentido. A menos que você os entenda em termos instrumentais, explica ele à BBC Mundo. Por exemplo, diz ele, se pegarmos a aplasia, um caracol marinho que tem sido objeto de extensos estudos no campo da neurociência, sabemos que se batermos na cabeça dele, isso causará uma reação. Você faz isso para entender o comportamento. Você não bate nele porque acha que ele é mal, explica. Da mesma forma, elogios e recompensas não têm sentido em si. Eles podem ser usados instrumentalmente, mas não são virtudes em si. E se for esse o caso, ninguém tem o direito de ter suas necessidades consideradas mais importantes do que as necessidades dos outros. E odiar alguém faz tanto sentido quanto odiar o coronavírus. Algo precisa ser feito sobre o fato de que todos nós fomos criados para aceitar que algumas pessoas são tratadas muito melhor do que outras por coisas sobre as quais elas não tiveram nenhum controle, afirma. Da mesma forma, alguns são tratados de forma muito pior para coisas sobre as quais não tiveram controle. O maior problema é que tratamos isso com naturalidade na maior parte do tempo. Peias de aranha Na discussão sobre o livre-arbítrio, há uma questão que sapou-se que é fundamental. De onde vêm nossas intenções? Não fazer essa pergunta, diz ele, é como acreditar que tudo o que é preciso para avaliar um filme é ver apenas os últimos três minutos. Para me explicar o significado dessa pergunta, ele pega uma caneta e diz que está fazendo esse ato conscientemente e o ato de segurá-la é cheio de intenção. É inconcebível para mim imaginar todas as coisas que levaram a este momento, seria muito difícil fazê-lo, afirma. Além disso, nossa intenção ao fazer algo parece tão poderosa que não podemos imaginar que não podemos tomar aquela decisão se não quisermos. O pesquisador descreve outro cenário. Imagine um homem que assassinou um grupo de pessoas. Por que essa pessoa se tornou quem é? Um único acontecimento, o acidente foi como um terremoto. Em sua vida, diz ele, agora olhe para o resto de nós. Imagine que existem milhões e milhões de teias de aranha invisíveis, pequenos fios que trouxeram você até mesmo, até este momento, e fizeram de você quem é. O acidente de trânsito, no caso do criminoso, ou a altura do corpo de um astro de basquete, são causas únicas e são muito fáceis de entender. Os problemas surgem, explica o especialista, quando abordamos a causa distribuída, causalidade distribuída. Quando falamos sobre quem somos, na maioria dos casos, são milhões desses pequenos fios invisíveis juntos. Isso é tão determinístico quanto ter seu córtex frontal destruído em um acidente de cá. O argumento científico, Sapolsky, explica que qualquer neurônio, célula do sistema nervoso, funciona como resultado do que os outros milhares de neurônios ao redor estão fazendo. Ele poderia ter conexões com até 50 mil outros neurônios, não é uma ilha. O que quer que esteja fazendo se enquadra neste contexto. Como o argumento em defesa de sua tese, ele pede que lhe seja mostrado um neurônio ou um cérebro, cuja geração de comportamento é independente da soma de seu passado biológico. O professor nos convida a pensar na nossa adolescência, na nossa infância e enquanto estávamos no útero. Os seus neurônios são compostos pelos genes com os quais você começou quando era uma célula. E muito antes disso, os seus antepassados eram pastores ou agricultores, viveram numa floresta tropical ou no deserto. Porque isso será transmitido século após século e o trabalho de cada geração é esculpir o cérebro dos seus filhos para que eles tenham os mesmos valores culturais. O mesmo vale para outros mecanismos de funcionamento do corpo. O trifosfato de adenosina, ATP, por exemplo, é uma molécula que as células utilizam para obter energia. Se você não dormiu bem na noite passada ou não comeu, certas células apresentarão menos ATP do que o normal. Anos atrás, meu laboratório mostrou que se você estiver sob estresse enquanto dorme, acumulará menos ATP no cérebro do que se não estivesse estressado. Outro exemplo são os hormônios. Se tivermos um nível mais elevado de um determinado hormônio, isso pode influenciar se, por exemplo, nos sentiremos mais irritados ou mais abertos a correr riscos. E também o quão sensível será o nosso cérebro a determinados estímulos externos. Saposky nos lembra que os hormônios regulam os genes e que, por sua vez, os genes têm muito a ver com a encruzilhada das tomadas de decisões. Com tudo isso em mente, ele coloca o desafio. Vá e molde todos esses fatores. Se o neurônio fizer exatamente a mesma coisa, isso é livre-arbítrio. Mostre-me que seu cérebro apenas produziu um comportamento independente de tudo isso. E se você fizer isso, estará demonstrando livre-arbítrio, diz ele. Para o neurobiólogo, no século XXI, temos muito conhecimento científico que tem mostrado o quão importantes são os genes. E a parte hormonal, o meio ambiente como peças que juntas nos tornam quem somos. Não me cabe provar que livre-arbítrio não existe. Acho que o ônus da prova recai sobre as pessoas que insistem que existe livre-arbítrio, diz ele. Mostre-me hormônios que fazem o oposto do que normalmente fazem. Mostre-me que você acabou de mudar a sequência de DNA. Faça isso e depois vamos falar sobre livre-arbítrio. Visão pessimista Mas essa não seria uma visão um pouco pessimista? Afinal, qual seria o sentido de nos esforçarmos para tomar as melhores decisões se no final, como ele diz em seu livro, não somos nem mais nem menos do que a soma do que não podemos controlar. A nossa biologia, o nosso ambiente e a nossa interação entre os dois. Ele diz que é essa a visão, na verdade que é pessimista, mas esclarece que não é a pessoa certa para responder essa pergunta. Porque tive sorte na vida, as coisas correram bem para mim por motivos que não controlo. Ele afirma que muitas pessoas não tiveram a mesma sorte e que a culpa não é delas o que ele expôs ou falte autocontrole. Por exemplo, se o seu córtex frontal se desenvolveu dessa forma e não daquela, não é que você seja preguiçoso. Para a maioria das pessoas, isso deveria ser uma ótima notícia, porque é toda uma sociedade que foi construída em torno da ideia de que você deveria se sentir muito mal consigo mesmo ou com outras coisas as quais não tem controle. Na verdade, ele acredita que a ideia de que não somos os donos do nosso destino pode ser uma visão bastante libertadora e humana com as reações. Embora ao longo da história tenha havido alguns éticos do livre-arbítrio, também há muitos que dentro e fora da academia defendem a sua existência. O livro de Sapolsky gerou reações distintas. Adam Pivorak, pesquisador da Universidade de Notre Dame, escreveu um artigo no site de notícias científicas The Conversation intitulado Professor de Stanford diz que a ciência prova que o livre-arbítrio não existe. Veja por que ele está errado. Pivorak sustenta que Sapolsky comete o erro de assumir que as questões sobre o livre-arbítrio são respondidas simplesmente observando o que a ciência diz. E ele acrescenta que o livre-arbítrio é também uma questão metafísica e moral, algo que os filósofos vêm estudando há muitos anos. John Martin Fisher, professor filósofo da Universidade da Califórnia, especialista em livre-arbítrio, também questiona a abordagem do neurocientista. Sapolsky deseja abrir nossos olhos para que ele considere nossas falsas crenças e que somos livres e moralmente responsáveis e até mesmo os agentes ativos, três aspectos centrais e fundamentais da nossa vida humana e de nossa navegação através dela, escreveu Fisher em uma resenha publicada pela Universidade de Notre Dame. Segundo ele, o cenário é muito diferente se o problema é abordado pela perspectiva da filosofia. A ciência, é claro, é relevante, mas isso não torna o livre-arbítrio uma questão científica. Sapolsky não vê as coisas dessa forma. De certa forma, só a ciência tem algo a dizer sobre isso. Ele me diz, pois é o que nos ajudar a entender como você se tornou a pessoa que é agora. Para o escritor Oliver Burkman, o autor demonstra em sua obra que em enfrentar a inexistência do livre-arbítrio não precisa nos condenar à moralidade ou ao desespero. Em resenha do livro, publicado no The Guardian, Burkman afirma que quando o cientista aborda como deveríamos viver sem livre-arbítrio, sua visão de mundo humanista vem à tona. Alguns argumentam que perceber que nos falta liberdade pode nos transformar em monstros morais. Mas ele argumenta de forma comovente que é, na verdade, uma razão para viver com perdão e compreensão para ver o absurdo de odiar alguém por qualquer motivo. Aidan Soltern escreveu no The Times que, se as ideias de Sapolsky fossem amplamente aceitas, ele levaria às mudanças sociais profundas, principalmente no sistema de justiça criminal. Talvez Sapolsky queria convencer de que o livre-arbítrio não existe, mas se não conseguir, pelo menos convida a pensar que é possível que haja menos livre-arbítrio do que se supõe. Já sabemos o suficiente para compreender de que o número infinito de pessoas cujas vidas são menos afortunadas que as nossas não merecem ser ignoradas, escreveu o cientista. Olha que legal essa reportagem, essa abordagem sobre o livre-arbítrio. Falou exatamente um ponto a ponto do que esse professor veio a dizer, esse professor que parece até o Henrique Cristo. E, realmente, o livre-arbítrio é uma discussão boba. Eu vou ver se eu consigo, inclusive, comprar esse livro aqui, porque o livro, aparentemente, é um livro legal. Eu não cheguei a concordar ou discordar, mas, no ponto de vista prático das mídias sociais, o nosso livre-arbítrio é muito comprometido em razão. Como ele mesmo disse, nós acharmos que estamos no controle, decidindo isso e aquilo, mas, previamente, fomos manipulados por uma gestão de marketing, alguma coisa assim. Nós fomos manipulados por influenciadores que dizem que aquilo é melhor. Então, a gente decide igual, achando que aquilo é um livre-arbítrio de querer fazer a mesma coisa, quando, na verdade, há uma manipulação. Então, o livre-arbítrio é um tema muito legal. E, se estudar, pode cair, sim, em um concurso nacional, alguma coisa do gênero, pelo menos é bom para estudar.